Hoje a frima tá no corre, nós vamos buscar Bota a tague pra cantar que não abaixa e cai sumir na neblina Essas putas do caralho, nós chamando pra bota pra mamar Mas é sem ressentimento que eu vou te comer, comer tuas amiga Fogo, foguete voa abaixo, as putas pula alto Nós tá chutando o bode, vai rasgando as madrugada Amor não vem ao caso, quem sabe um dia eu caso Só assumo o casório se for seco a cachorrada Fogo, foguete voa abaixo, as putas pula alto Nós tá chutando o bode, vai rasgando as madrugada Amor não vem ao caso, quem sabe um dia eu caso Só assumo o casório se for seco a cachorrada Hoje a frima tá no corre, nós vamos buscar Bota a tague pra cantar que não abaixa e cai sumir na neblina Essas putas do caralho, nós chamando pra bota pra mamar Mas é sem ressentimento que eu vou te comer, comer tuas amiga Fogo, foguete voa abaixo, as putas pula alto Nós tá chutando o bode, vai rasgando as madrugada Amor não vem ao caso, quem sabe um dia eu caso Só assumo o casório se for seco a cachorrada Fogo, foguete voa abaixo, as putas pula alto Nós tá chutando o bode, vai rasgando as madrugada Amor não vem ao caso, quem sabe um dia eu caso Só assumo o casório se for seco a cachorrada Tá estralando meus break nas vielas É o funk da quebrada, barulho da papiela Zero, zero